A sessão de homenagem ao aniversário de Brasília foi remota pelo segundo ano consecutivo devido à permanência da pandemia da Covid-19. O senador Izalci foi quem solicitou a realização da sessão. Hoje, nesse dia especial, em que comemoramos a nossa capital, a capital da esperança, vamos nos unir, como fizemos no passado, para trazer ao nosso povo e à nossa gente de todos os cantos deste país a esperança por dias melhores. Vamos vencer esse momento difícil porque somos brasileiros. Vamos vencer porque somos um povo que luta e que nunca vai desistir da nossa terra. Autoridades do Distrito Federal listaram ações relacionadas ao combate à pandemia. Estamos comprometidos, sim, em salvar vidas, seja através da imunização. Não podemos esquecer nunca e jamais a economia do Distrito Federal. A Câmara Legislativa do Distrito Federal foi uma das primeiras assembleias legislativas do país em que aprovou uma lei que considerou as atividades religiosas como atividades essenciais durante a pandemia. Com isso, garantindo que todos os templos religiosos, independente de credo, independente de expressão religiosa, estivessem abertas para recebimento da população que sofre. Devemos continuar respeitando nossa própria saúde e a integridade física do próximo, mantendo o isolamento social. As novas variantes da Covid são mais agressivas e transmissíveis mais do que o vírus inicial. Mas com a aceleração da imunização e a colaboração de todos, vamos conseguir virar essa página e resgatar a normalidade de nossas vidas. A reitora da Universidade de Brasília reforçou os apelos. Se puder, fique em casa e se sair, use máscara, siga a ciência. Muito obrigada, parabéns à Brasília, um grande abraço.